Bom dia, povo brasileiro. Bom dia, principalmente, o povo nordestino. Bom dia, também, o povo de Santa Catarina, especialmente da região oeste de Santa Catarina. Essa mensagem, esse vídeo aqui, é uma oferta de emprego que eu quero aqui passar para todo o povo brasileiro, todo o povo do nosso território nacional brasileiro e, principalmente, para o nordestino do Maranhão, certo? Pessoal aí do Maranhão, que vai em busca de emprego em qualquer parte do Brasil e o nordestino também em geral, uma oferta de emprego que me foi passada por uma população situada na região oeste de Santa Catarina. Então, vamos lá. Começando. A região oeste de Santa Catarina abriga várias cidades, algumas pequenas, algumas cidades médias, de, no máximo, 40 a 100 mil pessoas. No caso, na região oeste de Santa Catarina. É uma região que sofre, essa região de Santa Catarina, a região oeste, sofre pela falta de mão de obra. Falta de mão de obra trabalhista das pessoas que são interessadas, que estão em busca de emprego e de trabalho. Então, quero aqui colocar à disposição de todos os cidadãos brasileiros a oportunidade de emprego emigrando para a região de Santa Catarina, a região oeste de Santa Catarina, certo? O povo nordestino é um povo que busca emprego, busca trabalho. Vem para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo. Agora, essas regiões estão superlotadas com uma população que está aí numa crise nacional de emprego, desemprego e desemprego muito grande. A população do Rio de Janeiro, a população de São Paulo, desemprego é grande. Mas, na região oeste de Santa Catarina, há ofertas de emprego. Há muita oferta de emprego. Porque lá, há uma densidade demográfica, o povo, a quantidade, a população baixou. Em vez da população aumentar, quer dizer, o nível de criança nascendo maior do que o nível, o número de pessoas morrendo, no caso, nessa região oeste de Santa Catarina, há uma necessidade muito grande de mão de obra, porque a população local está caindo. Então, a nível de população, de número de pessoas, de crianças que estão nascendo, essas coisas todas, a população está ficando, uma população, uma região, principalmente, está sendo prejudicada, porque é uma região que tem muitas empresas, várias empresas, e que precisa da mão de obra do trabalhador. O meu partido político é o PDT, Partido Democrático Trabalhista. É um partido que domina completamente o trabalho. O meu partido é um craque em encontrar trabalho, dar trabalho à população brasileira. Porque é um partido PDT, essa é a nossa função como partido, é um partido trabalhista. Então, me foi comunicado todos esses detalhes, a necessidade de mão de obra trabalhista na região oeste de Santa Catarina, através do PDT local, PDT de Santa Catarina. Vários empresários, vários municípios, nos comunicaram, aqui no Rio de Janeiro, a necessidade da mão de obra. Nessa região, a oferta de emprego é muito grande, nessa região oeste de Santa Catarina. É uma região pacífica, é uma região que não tem favela, é uma região que não tem pobres demais, é uma região rica, a nível de IDH. Presta atenção, a nível humano, essa região oeste de Santa Catarina é muito rica. Então, uma pessoa que no Maranhão, no Nordeste do Brasil, está sofrendo, não tem emprego, não tem trabalho, não tem como... E migra, irmão, e migra para o oeste de Santa Catarina. Vou te dar aqui o nome de algumas cidades maravilhosas, inclusive uma tem um nome maravilhoso que se chama Maravilha, né? Uma cidade que se chama Maravilha. Por exemplo, você pode ir para essa região do oeste de Santa Catarina, e nessa região a cidade Maravilha, a cidade Descanso, você vai ter uma vida boa, certo? Essa região é... o nome da cidade já está falando tudo aqui, Descanso. É uma cidade tranquila, é uma cidade que você não vai encontrar o tiroteio de favela, você não vai encontrar pobreza extrema, não. Não tem favela, não tem pobreza extrema, tem sim, é muita oferta de emprego. As cidades são... Concórdia, por exemplo, Concórdia é uma cidade que está no nível mais desenvolvido na região. Outra cidade também da região oeste de Santa Catarina, muito boa, inclusive tem 100 mil habitantes, é Joaçaba. A cidade de Joaçaba, no oeste de Santa Catarina, é uma cidade boa também, é cidade rica, uma cidade que tem oferta de emprego, uma cidade de qualidade, 100 mil habitantes. Concórdia, 40 mil habitantes, também é muito bom. Chapecó, Chapecó, está aí, time de futebol, Chapecoense, Chapecó, é uma cidade boa, oferta de emprego, muito oferta de emprego. A cidade de São Miguel do Oeste, São Miguel do Oeste, grande cidade, boa oferta de emprego, qualidade de vida, IDH lá em cima, certo? Superior a muita, mas muita, mas muita cidade do Nordeste do Brasil, onde o pessoal vive na penúria e principalmente na área de emprego. Então, você tem aí algumas cidades que eu estou citando aqui, São Miguel do Oeste, Joaçaba, Concórdia, Chapecó, Maravilha, Saudade, Descanso, são cidades do oeste de Santa Catarina. A área urbana do oeste de Santa Catarina engloba 21 cidades e são elas limítrofe, fronteira com a Argentina. É o Brasil, Santa Catarina, fazendo fronteira com a Argentina, certo? Então, tem um nível de vida muito bom. São cidades que vão de 3 mil, 4 mil a 40 mil habitantes. Então, são cidades que estão precisando de mão de obra, mão de obra trabalhista, oferta de emprego de montão para quem quer trabalhar, quem quer sair do Rio de Janeiro, da violência carioca, da violência de São Paulo, trabalhar numa cidade tranquila, de paz, e ganhar seu dinheiro, sustentar sua família, manter sua família, brasileiros e brasileiras, é a região oeste de Santa Catarina, fronteira com a Argentina. É uma região muito boa, é uma região que está oferecendo emprego, é uma região que tem indústrias internacionais, indústrias internacionais de ponta, que vão te formar, que vão te ensinar a trabalhar, que vão te formar, que vão te dar emprego, que vão te dar uma boa qualidade de vida, certo? Então, preste atenção a você que está no Rio de Janeiro, sofrendo nas favelas com família, e sem saber o que vai fazer no dia de amanhã, você que é jovem, está começando a vida desesperado, no desemprego da cidade grande do Rio de Janeiro, o oeste de Santa Catarina é o local onde você vai ser feliz. A população local do oeste, do oeste de Santa Catarina, é uma mistura de italiano e alemão, mistura de italiano e alemão, imigrantes que vieram para o Brasil há muitos anos atrás, principalmente para a região do Rio Grande do Sul, e do Rio Grande do Sul eles foram para essa região oeste de Santa Catarina, italianos e imigrantes e alemães e imigrantes no passado, no passado. Então, essa população hoje, da região oeste de Santa Catarina, é um descendente, filhos e netos de alemães e de italianos, e estão aí com muito interesse em conhecer uma população mais moreninha, nossa população brasileira, nossos maranhenses, nossos nordestinos, nossos cariocas, pauristas, que estão sofrendo aí, procurando emprego. Está certo? Agora, me foi passado também, nessa região, que, através da imigração clandestina, dos haitianos, dos venezuelianos, certo? Eles precisam dessa mão de obra, porque essa região, ela é escassa de mão de obra. Então, precisa. E eles ofereceram oportunidade a haitianos que migraram para o Brasil, que invadiram o Brasil, a venezuelianos que invadiram o Brasil, certo? Eles estão pensando em levar para a região oeste, o município, está pensando em levar esses imigrantes venezuelianos para lá, para a região oeste de Santa Catarina. Eu digo o seguinte, em vez, ao invés de ser o imigrante clandestino, estrangeiro, para o oeste de Santa Catarina, tem que ir, é o nordestino que está procurando emprego, tem que ir, é o pessoal do subúrbio do Rio de Janeiro, do subúrbio de São Paulo, periferia de São Paulo, que está procurando emprego, vá trabalhar no oeste de Santa Catarina, certo? Você vai viajar aí de ônibus, é território nacional brasileiro, você viaja de ônibus, chega lá no oeste de Santa Catarina, procure emprego, certo? Procure um primeiro emprego para se fixar, para ter onde morar, porque se você tem profissão definida, você tem que arrumar alguma coisa imediatamente para fazer, para ganhar seu sustento, seu dinheiro. E vai aí, a partir daí, você procura dentro da sua área, da sua área de emprego, da sua área profissional, da sua área de formação, você procure um emprego dentro dessa região, que você será feliz para o resto da vida, tá certo? Agora, é o seguinte, eu quero aqui mandar um código para todo mundo que vai emigrar, através desse vídeo, que vai emigrar para o oeste de Santa Catarina, onde tem oferta de emprego sobrando, sobrando até o ponto de eles oferecerem, até para os emigrantes clandestinos da Venezuela e do Haiti. Então, preste atenção, um código que eu quero estabelecer, um código de solidariedade e de fraternidade entre o povo, o povo de Santa Catarina, o povo do oeste de Santa Catarina, com os brasileiros que vão sair do Nordeste, que vão sair aqui do Sudeste, que vão para aí, para Santa Catarina, para trabalhar como trabalhadores dentro das empresas locais do oeste de Santa Catarina. Cidade de, Cidade de Joaçaba, Cidade de Concórdia, Chapecó, São Miguel do Oeste, Maravilha, Saudade, Descanso. E outras cidades também, Limítrofes, que são fronteiriças, que estão ali em volta dessas cidades que eu acabei de citar. O código é, a palavra, é uma palavra e um gesto. A palavra é meu nome. Você, morador de Santa Catarina, da região oeste, quando você ouvia esse nome, Tião Brasil, Tião Brasil. Preste atenção na pessoa e diga o que é que você está precisando. Entendeu? Solidariedade e fraternidade. Você é do oeste de Santa Catarina, morador do oeste de Santa Catarina, quando for citado esse nome pelo emigrante brasileiro que vai para Santa Catarina, que vai para a região oeste, Tião Brasil, aí você já sabe que o rapaz ou a pessoa ou o senhor ou a senhora está precisando de ajuda e você procura ajudar. Então, é um código. Tião Brasil, meu nome. Certo? Beleza. Aqui no Rio de Janeiro também, muita gente usa meu nome para, em momentos cruciais, e a pessoa diz, quem é Tião Brasil entra na internet e me vê e dispensa a pessoa e nada acontece com ela. Está certo? Então, é o nome que eu tenho e é o nome de um gesto de solidariedade e de fraternidade que eu quero que seja definido na região oeste de Santa Catarina. Assim que a pessoa citar esse nome e você, imigrante, que vai trabalhar, que vai procurar emprego na região oeste de Santa Catarina, fale esse nome. Tião Brasil. E aí o interlocutor automaticamente deverá ter a postura de solidariedade e de fraternidade procurando saber qual é a sua necessidade, o que pode fazer para te ajudar, o que pode fazer para resolver o seu problema. Está certo? Então, atenção, todo mundo que precisar estiver em situação crítica, imigrante, que for para Santa Catarina, para a região oeste de Santa Catarina, em situação crítica, fale esse nome. Tião Brasil. E você, morador da região oeste de Santa Catarina, assim que for citado esse nome, procure ajudar. Certo? Beleza? Solidariedade e maternidade entre todos nós, cidadãos, seres humanos brasileiros. Outro código que eu quero também passar para você, esse é o código para quem fala. Mas, para fazer um gesto, de repente, numa situação que você não pode fazer, falar. Você faz isso. um T. Você coloca o braço esquerdo na frente e embaixo dele você coloca o braço direito. E aí você faz um gesto que é um T. A palavra T. A palavra T de Tião Brasil. A palavra T de trabalhador. PDT, Partido Democrático Trabalhista. A palavra T de trabalhador. A palavra T de trabalhador. E também se assemelhando a uma cruz. Uma cruz como essa nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, está aí. T. Você pode fazer esse gesto e se puder acrescentar Tião Brasil. Então, eu espero que o pessoal aí com muita vibração positiva, com muito amor no coração, possa solidarizar as pessoas que vão procurar emprego e trabalho na região oeste de Santa Catarina. O pessoal do sul do Brasil é um pessoal de qualidade humana. O ser humano do sul do Brasil é um ser humano evoluído. Então, eu peço aqui esses seres humanos evoluídos do sul do Brasil que seja solidário com relação às pessoas que vão emigrar para Santa Catarina, para o oeste de Santa Catarina, região oeste de Santa Catarina, fronteira ali com a Argentina, essa região, as pessoas que vão procurar emprego nessa região, que tenha um sentimento de solidariedade e de fraternidade com essas pessoas. Está certo? Que citar o meu nome, por exemplo, Tião Brasil, ou que mostrar aqui no gesto a letra T de Tião. Beleza? Bom, quero passar aqui porque é muito preocupante a gente mandar essa informação aqui da necessidade da região Oeste de Santa Catarina na mão de obra trabalhista de trabalhadores brasileiros e chega lá uma pessoa é mal recebida, uma pessoa é mal atendida, uma pessoa é agredida, uma pessoa sofre violência. Então, paz, vibração positiva, paz, amor no coração, solidariedade entre nós, brasileiros, entre nós, cidadãos brasileiros, entre nós, trabalhadores, honestos, verdadeiros, certo? Então, temos que ter o sentimento de solidariedade e união, de fraternidade e de ajuda ao próximo, certo? Vivemos em sociedade e temos que ajudar uns aos outros, certo? Né? Entenderam? Beleza? Então, a palavra Tião Brasil e o gesto T, que é do meu nome T, né? Tião Brasil, Brasil e no caso também, aí, trabalhador, a palavra também, trabalhador tem um termo começo e também pode simbolizar a cruz, nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui junto com a gente em todo o nosso trabalho. Esse trabalho que eu estou fazendo, esse vídeo, eu quero que as pessoas divulguem, principalmente em regiões que o brasileiro está precisando trabalhar, que não tem emprego, para que o brasileiro saiba aonde está o emprego. O emprego hoje no Brasil, em crise, está no Oeste de Santa Catarina. Lá, você pode ir para lá, você vai arrumar emprego, você vai ter teu salário, tua casinha, você vai ter tudo de bom. Não tem tiroteio, não tem bandidagem, não tem morte, não tem assassinato. A coisa é muito boa, a vida é muito boa lá, tá certo? Então, buscando uma vida melhor para a sua família, você pode ir para essa região trabalhar, região Oeste de Santa Catarina. Então, jovens, vocês que são jovens, que estão aí buscando, que estão sem luz no horizonte, achando que você vai ter que ser criminoso, que você vai ter que se prostituir, preste atenção. O Oeste de Santa Catarina, lá você vai ter um emprego para ter a sua liberdade, para ter o seu direito de ser, o direito das suas escolhas, seu livre-arbítrio, de você ser o que você quiser, de você lutar pelos seus direitos, de você lutar pelo aquilo que você gosta, pelo aquilo que você ama e pelo aquilo que você é no seu íntimo, como ser humano, tá certo? Você, jovem, não fique desesperado, há solução, mas você vai ter que migrar, tá certo? Oeste de Santa Catarina é uma região que tem muita, muita, muita oferta de emprego e não tem mão de obra de gente para trabalhar. Então, já estou sendo claro aqui para vocês, principalmente meus conterrâneos, meus companheiros de reggae, pessoal que é lá do Nordeste do Brasil, principalmente Maranhão, o Maranhão, o povo Maranhão, a família Sarney, transformou aquela população, aquele povo em escravo, não tem oportunidade de trabalho, tá certo? O maranhense busca trabalho, busca emprego no Sul do Brasil. Então, tá aí, minha gente, não é no Rio e São Paulo que está tendo muito desemprego. Vocês, maranhenses, hoje, para emigrar, para trabalhar, para ter qualidade de vida, se chama Oeste, região Oeste de Santa Catarina, cidade de Joaçaba, cidade de Concórdia, cidade de Chapecó, cidade de São Miguel do Oeste, cidade de Maravilha, cidade de Saudade, cidade de Descanso. São cidades que estão localizadas na fronteira de Santa Catarina com a Argentina. O fluxo imigratório trabalhista é preciso de ter. Se o Rio de Janeiro, se o São Paulo está tendo desemprego, vá para a região Oeste de Santa Catarina, vá conhecer, pegue um ônibus na rodoviária, vá para lá, vá conhecer. E, chegando lá, você analisa quais são as possibilidades de você trabalhar. Você coloca o seu currículo vitae, seu currículo, você coloca ali todos os seus dados e o teu celular e entrega nas empresas, nos recursos humanos. Está certo? Mas, para quem está imigrando, eu recomendo aqui arrumar um trabalho temporário, rápido. Você tem que arrumar um trabalho para se sustentar o básico. Está certo? morar, dormir e se alimentar. Em seguida, você procura um trabalho em algumas empresas, está certo? Conhecendo aí os endereços, a localização das empresas industriais, das empresas localizadas na região Oeste de Santa Catarina. Está certo? Então, os maraenses, os nordestinos em geral, estão aí dada essa dica. Oeste de Santa Catarina, cidade de Joaçaba, Concórdia, Chapecó, São Miguel do Oeste, Maravilha, Saudade, Descanso, todas essas cidades. São 21 cidades que são consideradas a área urbana ali da fronteira com a Argentina, ali na região Oeste de Santa Catarina. Então, cabe a vocês seguir o que eu estou dizendo aqui. Sou rastafari, certo? Não tenho viés negativo em coisa nenhuma. Aqui é positividade, fraternidade, solidariedade, união, sentimento bom, pensamento bom, energia boa, para com todos vocês. Então, o sentimento Asta Fari me faz apresentar essa possibilidade. Eu também sou político, lido com a política no Rio de Janeiro, no Partido do PDT, e, por indicação do PDT regional, dessa região Oeste de Santa Catarina, eu venho aqui tomando conhecimento da situação local e apresento para todo o Brasil, todos os desempregados, para que busque, trabalho nessa região Oeste de Santa Catarina, oferta de emprego de montão para você se sustentar e sustentar a sua família. Está certo? Beleza? Entenderam a mensagem? Trabalhista, trabalhador, ganhando o pão de cada dia com o suor do seu rosto, sem, como os ladrões que ganham o seu dinheiro roubando o próximo, roubando os outros? Não. Trabalhando, ganhando dinheiro com o suor do seu próprio rosto, honestamente, com dignidade, com cabeça em pé, cabeça em pé erguida, podendo olhar todo mundo no olho. Está certo? Então, é isso aí. Então, peço a vocês que estão desempregados do Maranhão, do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, do Brasil, procure o Oeste de Santa Catarina. As cidades, são várias cidades, vários municípios, um perto do outro. Está certo? São vários municípios ali, municípios pequenos que estão precisando de mão de obra local, né? Então, que estão aí até tentando, quem sabe, projetando, levar os venezuelanos, os atianos para trabalhar lá. Então, você pode trabalhar lá. Você que está desempregado no Rio e em São Paulo, você que está desempregado no Maranhão, que está desempregado, você que está no Maranhão sem emprego, sem perspectiva na Baixada Maranhense, nas cidades do interior, a família Sarney transformou os maranhenses em mão de obra escrava, você pode se libertar trabalhando e numa região digna, numa região de qualidade de vida, de IDH, de qualidade, de qualidade de vida muito elevado, né? Região que não tem nem, nem assim, favela, pessoal sofrendo, não tem nada disso não. Certo? É uma região incrível, rica brasileira, com IDH, com nível de vida muito elevado, que você, e que está precisando de mão de obra, de pessoas para trabalhar. e você que está desempregado, é lá que você tem que ir, faça uma forcinha, é Brasil, pega o ônibus na rodoviária, vai até lá, vai na cidade, só você colocar o seu currículo, o seu currículo, teu telefone, pessoal ligar, te procurar, e aí tenho certeza que vocês vão conseguir, muita gente, milhares de pessoas vão conseguir emprego, tá certo? Então, tá aí, cidade de São Miguel do Oeste, maravilha, saudade, descanso, Concórdia, Chapecó, Joaçaba, certo? E os imigrantes estão tentando ir para lá, os imigrantes, os imigrantes estão tentando ir para lá, então, preste atenção, o negócio está tão, está tão importante, é a oferta de emprego que, nessa região, que até está sendo projetada de levar, de legalizar imigrantes, clandestinos, Haiti, venezuelanos, nessa região, tá certo? Então, você brasileiro tem prioridade, você é cidadão brasileiro e aqui é Brasil, certo? Aqui é Brasil, então, nós temos desemprego, só que o fluxo de pessoas tem que imigrar, tem que ir até lá, trabalhar, tá certo? Por isso, eu peço o nordestino que está desempregado que vai trabalhar no oeste de Santa Catarina, certo? E todos os brasileiros que estiver desempregado vão trabalhar na região oeste de Santa Catarina. A oferta de emprego é muito grande, a qualidade de vida é muito boa, superior a muita região no Brasil, tá certo? Então, beleza, estamos juntos, felicidade para todos e não esqueçam o nome de código, Tchão Brasil, para aqueles que são moradores locais e para aqueles que estão indo para lá. A palavra de solidariedade e paternidade é só citar meu nome, Tchão Brasil. Ah, Tchão Brasil, entra na internet aí, você vai ver, certo? Então, é, a internet está também na região oeste de Santa Catarina, então é só entrar e ver meu vídeo e saber que eu existo, que foi eu, como político, que indiquei a vocês irem trabalhar e morar em Santa Catarina, na região oeste de Santa Catarina, tá certo? Outra coisa, se você não puder falar, é só você fazer o sinal de longe, tá certo? Você pode fazer o sinal do T, o braço esquerdo na frente e o braço direito embaixo, fazendo o sinal do T, de Tchão, de Trabalhador e a Cruz de Jesus, beleza? Tudo de bom para vocês, vibrações positivas, trabalho, amor, paz, solidariedade, fraternidade. Brasil, Brasil em primeiro lugar.